Música Fortes ventos soprarão contra o crente em Deus Temporais sobrevirão aos amados Teus Cristo é fiel, nunca falhará Ao Seu servo ajudará E força te dará Música Música Incertezas surgirão para Te abater Mas não prevalecerão Mas vitória ter Cristo é fiel, nunca falhará Ao Seu servo ajudará E forças lhe dará Música 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 Ao seu servo ajudará E forças lhe dará